Tentem, tudo bem com vocês? Então, gente, vim aqui gravar mais um vídeo de cesta básica. Enquanto eu estiver ganhando essas cestas básicas, eu vou gravar pra vocês. Eu sei que fica todo mês a mesma coisa, mas um vídeo só de um mês não tem problema não, né, gente? Vocês enjoam? Eu tô mostrando isso aqui pra vocês. E essa cesta básica aqui foi do mês de outubro, tá? Que eu ganhei. E como hoje já é dia 28 e eu tenho outros conteúdos pra botar na frente, provavelmente vocês só vão ver esse conteúdo em novembro já. Mas não é a cesta de novembro não, é a cesta de outubro, tá? Entrando atrasado aí pra vocês, né? Eu deixo pra jogar o vídeo da cesta básica. Um dia que eu não tenho outro vídeo, assim, de vlog, não tenho nada do dia, assim, pra jogar, aí jogo o vídeo da cesta básica pra vocês. Aí tô abrindo aqui pra que eu não pode não pensar que, de repente, é a mesma cesta, né? Tem pessoas que, às vezes, falam demais, né? Pode achar que é a mesma cesta que a gente tá gravando, então eu deixo pra abrir com vocês. E por que que eu tô abrindo essa cesta hoje? Desculpa o barulho aí, ó. Daí, ó, quanta fita que vem. Eu tô abrindo essa cesta hoje, meu esposo tá ali arrumando o armário ali, dando uma organizada no armário, porque tá quase chegando o dia da gente fazer compra. A gente vai fazer compra semana que vem, né? Como eu tô dizendo pra vocês, vai virar domingo, dia 1º. E aí a gente vai fazer compra e aí eu vejo aqui, completo lá minhas coisas e arrumo lá no armário, que já tá acabando, né, já? O macarrão de lá já tá acabando. Pra tomate, arroz, feijão vai pra geladeira, pra também não ficar muito tempo essa cesta aqui também ocupando espaço. E aí eu vou botar lá pra dentro do armário. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês que veio, as marcas que veio. Vocês lembram que mês passado veio 2kg de macarrão? Pois esse mês veio 1kg só, voltou a vir 1kg só. Não sei porque a minha do mês passado veio 2kg, tá? Esse mês veio 1kg de macarrão, um extrato de tomate como sempre vem, pra mim é ótimo, que eu uso muito. Só tem o meu lá fechado, um pó de café desse aqui de 500g. Eu ainda tenho um pó desse fechado e tenho, acho que, dois pequenininhos fechados. Aí todo mês na minha compra eu compro o pilão ou aquele evoluto, que eu gosto de misturar um com o outro, porque esse aqui pra mim eu acho meio fraco. Então esse aqui provavelmente vai pra doação. Eu vou ver lá quantos, se eu tenho um só, ou se eu tenho dois, é... sal? Tem lá? Café tem. Ah, não, café não, só um sal. Vou ver lá se eu preciso desse sal, se eu não for precisar também. Vai pra doação? Não sei. A gente não sabe até quando a gente vai ficar recebendo essa ceixa. Não sei se novembro e dezembro vem ainda. Então eu sempre deixo um ou dois sobrando lá no armário, tá, gente? Fubá eu tenho bastante também, né? E a minha igreja lá também não tá precisando de fubá, portanto eu vou ter que arrumar também alguém pra ir pra doação. Isso aqui eu sempre consumo, eu deixo de juntar duas. Quando junta duas latinhas dessas, eu consumo aqui, faço aqui pra gente. Esse biscoito aqui, normalmente também eu dou lá pra igreja lá, porque eles montam a cesta básica. E as crianças aqui não comem muito desse biscoito creme cracker, não. Essa farinha aqui, farinha eu sempre uso bastante, calma pra dar uma farofinha, ó. Farinha rosa. É uma coisa que pra mim não sobra. Óleo. Óleo também, esses dois óleos têm, assim, se dá conta pro mês, tá? Eu tenho usado os óleos conforme vem da cesta básica. Provavelmente, acho que só tem um no meu armário. Então esses dois vai pro meu uso, vai lá pra dentro do armário, óleo, tá? A preço de ouro. Agora veio um feijão diferente do mês passado. No mês passado veio um feijão, acho que super mais. Até cozinhei ele, até que ele cozinhou bem. E esse flor do sul eu já usei também. Pra mim foi bonzinho. Não tem nada a dizer, não. O outro só é um pouquinho, assim, tem que catar bastante. Aí ele vai... Acho que vou tirar um pra doação. Vou ver quantos eu tenho lá na geladeira. E os outros vão ficar lá na geladeira. Foi a dica de uma amiga aí. Tá me ajudando bastante. E eu tô passando essa dica. Açúcar. Açúcar também é uma coisa que a gente consome bem. Quer dizer, eu não, né? Meu esposo usa no café. Eu uso, assim, pra bolo. Eu não uso no café e nem suco, não. Ainda tem, acho que, 5 quilos fechado lá. Vou ver também o que que eu vou fazer. Porque não pode deixar nada estragar, gente. A esposa tá muito cara. Então, 5 quilos de açúcar guarani. E desse mesmo, esse arroz aqui que eu gosto bastante. Já comprei muito dele, ó. Que é o ouro branco. Olha que arroz bom. Tá tudo caindo aqui. E 10 quilos de arroz. 10 quilos de arroz ouro branco. Aí eu só tenho 5 quilos lá fechado. Eu tenho só 5 quilos fechado. Essa sacola aqui eu aproveito pra alguma coisa. Sacola boa. E aí 10 quilos de arroz ouro branco que veio. Então, essa é a cesta. Bem parecida com a dos outros meses. Só mudou a marca do arroz, do feijão. E mudou que esse mês veio 1 quilo de macarrão. Mas passado veio 2, né? Isso que mudou. Só o resto é a mesma coisa. Vamos ver se em novembro eu vou ganhar de novo. Enquanto eu estiver ganhando, eu vou gravando pra vocês. Tá bom, gente? Deixe seu joinha, seu comentário. Diz aí na cidade de vocês, se vocês ainda estão. Quem ganhou a cesta, né? Teve algumas pessoas que ganham uma. Outros ganharam duas. Outros ainda estão ganhando. Teve cidades que não ganharam nada. Comenta aí como é que tá na sua cidade aí. Como é que tá aí essas doações, né? De cesta básica. Se tá tendo, se não tá tendo. Por que não tá tendo uma aula. E pelo visto, nem no começo de 21, 2021, não vai aprofundar as aulas. É o que eu estou ouvindo falar. Vamos ver até lá o que vai acontecer. Então, comenta aí como é que tá essa distribuição de cesta. Na sua cidade. Deixa aí a sua cidade onde quer. Se você tá ganhando. Se você... Muita gente comenta aí nos meus vídeos quando eu boto cesta básica aqui. Ganha. Mas é uma cesta bem inferior a essa. É pouca coisa. Mas tem cidade que dá uma por filho. Lembrando. Uma por filho. Então, vem menos coisa. Essa aqui é uma por família. Eu não ganho uma de cada filho, não. É uma por família. Mas dá pra passar um mês tranquilo. Uma família assim com quatro pessoas. Do grosso aqui dá pra passar um mês legal, sim. Tá bom, gente? Uma família até quatro, cinco pessoas. Eu acredito que passe um mês com isso aqui. Eu acredito que dá pra passar legal. Aqui em casa dá bem pra gente passar. Tá bom? Um abraço pra todos vocês aí. E tchau. Fui. E aí, tchau.